O Sebrae Rio acredita no poder transformador do empreendedorismo social. Nossa missão é transformar realidades para uma economia mais competitiva, inclusiva e sustentável. Estamos nas favelas, periferias, comunidades quilombolas, indígenas e caissaras, apoiando todos aqueles que mais precisam. Trabalhamos em parceria com a rede pública, organizações do terceiro setor, igrejas e associações de moradores, buscando sempre ampliar nosso alcance. Nos últimos cinco anos, foram realizados mais de 31 mil atendimentos ao público vulnerável. Vimos transformações notáveis. Pessoas que começaram com uma renda familiar per capita de apenas R$ 37,00 e, após nove meses, passaram a ter uma renda de R$ 350,00. Em 2023, ampliamos nosso alcance e estamos atuando em 17 complexos de favelas na região metropolitana do Rio, levando conhecimento, apoio e oportunidades para transformar vidas por meio do empreendedorismo. Promovemos ações nas favelas, como festivais gastronômicos, circuitos turísticos e até a aceleração de pequenos negócios. Além disso, com o programa Sebrae Delas, incentivamos, valorizamos e aceleramos a jornada de mulheres que empreendem ou desejam empreender. Com o projeto Impacta, apoiamos negócios que resolvem problemas sociais e ambientais, transformando realidades. Em dez anos de atuação, já aceleramos mais de 120 startups, por meio de conhecimento especializado e customizado. O nosso propósito é transformar realidades para alcançar uma economia inclusiva, competitiva e sustentável. A gente não tem dúvida que o Sebrae Rio está contribuindo para mudar a realidade dos mais pobres do nosso estado. Milhares de pessoas passaram por nós e conseguiram conquistar a autonomia, conseguiram gerar renda por elas próprias, por meio dos seus saberes e dos seus conhecimentos. É isso que a gente faz. A gente transforma aquelas pessoas muito empobrecidas e vulnerabilizadas em pessoas autônomas, que conquistam a sua própria independência por meio do seu trabalho e do seu empreendedorismo. A gente transforma a sua própria independência por meio do seu empreendedorismo.